A carne moída, quem faz é você A minha salsicha, também vende você Quando a minha barriga, ronca igual um trator Vem um bife gigante, feito com muito amor Quando estou tendo um pesadelo, que estou comendo ração Vem você com uma pizza, também com um macarrão Se a tristeza me alcança, você enche a minha pança Tortas, doces e pudim, mamãe eu te amo assim Mamãe, obrigado, eu te amo Estou com fome, faz comida para mim